Quando você pensa em qualidade de vida, qual imagem você tem? Quando você ouve sobre equilíbrio emocional, onde você é tocada ou tocado? Você sabia que quem pratica arte tem melhor qualidade de vida e maior equilíbrio emocional? Viver através da arte, é possível? Norma Vilar convida você para uma viagem extraordinária. A artista faz esse percurso há 35 anos e vai conduzir você pelos caminhos da arte. Serão quatro módulos de aulas online. Viajaremos passo a passo pelos conceitos básicos, médios e avançados. Desenvolvendo a concepção de obras de arte como extensão dos nossos pensamentos. Conheceremos métodos para produzir resultados criativos e esculturas autorais. O curso de arte em cerâmica online tem o objetivo de compartilhar conhecimento como oportunidade para evoluir dentro de suas esferas artísticas, criativas e humanas. Criaremos desde utensílios básicos do dia a dia até obras complexas do pensamento refinado. Você conhecerá os caminhos para se profissionalizar na arte gerando receita. Vire a década, vire a chave, mude de vida para melhor. E quando desembarcarmos nessa viagem, você entenderá por que o curso online Arte em Cerâmica é a oportunidade de melhorar sua qualidade de vida e expandir seu futuro artístico, pessoal e profissional. Seja muito feliz! E aí E aí E aí